Esquema preparado para se antecipar aos riscos. A Secretaria de Saúde já tem o planejamento do trabalho de 2023 de prevenção às arboviroses. Toda a estatística, não só de Fortaleza e do país, praticamente aponta que 80% desses focos e de criadores estão nas residências. Então cabe à população, à sua colaboração, à sua cidadania, deveres e direitos. Cobrem de nós como poder público, é um direito seu, cidadão, mas também faça a sua parte. Nos últimos anos, o reforço na prevenção só aumenta. No Ceará, há casos confirmados de dengue desde 1986, com sete grandes epidemias entre os anos de 1987 e 2015, quando foi confirmada a transmissão de novas ameaças, como chikungunya e zika. Por isso, mais agentes de endemias nas ruas e contato com a população de porta em porta. Cerca de 1.100 agentes de endemias vão percorrer cerca de 400 mil imóveis para eliminar possíveis focos. Eles vão percorrer 50 bairros, começando pelo Conjunto Ceará. Conjunto Ceará é um bairro que vem nos preocupando. Faço o número de notificações que ainda persiste nesse período ainda que a quadra chuvosa não iniciou. E o objetivo desse trabalho hoje é já prevendo o período da quadra invernosa. E o Conjunto Ceará, que é um bairro que tem uma característica de acúmulo de recipientes inservíveis. Aquele dever de casa que, costumamente, a gente fala. Uma vez só por semana. Olhar o que tem dentro de casa. Pote, tambor, recipiente de geladeira. Olhar para cima, ver se a caixa d'água está vedada. A lei de Fortaleza obriga o proprietário a vedar a caixa d'água se tem calhas entupidas. Inclusive, fazer a sua parte da sua operação inverno dentro da sua casa também. Faça isso porque o conjunto do trabalho público, com o engajamento seu, da sociedade, nós vamos vencer, com certeza, as arboviroses no ano 2023.